Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje é um dia de descascar a laranja aqui. Vamos descascar a laranja e falar um pouquinho sobre o pior jogo de 2020 lançado até agora. Este jogo aqui, ele merece a estrelinha do ano, a framboesa de ouro possivelmente, que é Veloz e Furiosos em Cruzilhada, ou Crossroads, aí no título original. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, o porquê que ele é tão ruim, o porquê que ele já nasceu morto, ele flopou absurdamente, esse jogo não se paga nem a pau. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e porquê que está acontecendo isso e a bizarrice por trás desse jogo. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vem comigo e vamos falar de Crossroads. Esse jogo, ele foi anunciado no The Game Awards. O próprio Vin Diesel subiu no palco e falou, e o Vin Diesel inclusive parecia que estava muito chapado naquele vídeo ali, naquela apresentação, mas enfim, ele falou sobre o jogo, né, Veloz e Furiosos Crossroads. Caras, tipo, ele já começou um patamar acima de alguns jogos, né, porque não são todos os jogos que tem o privilégio de ser anunciado assim no palco de um grande evento como o The Game Awards e tal, e então ele já saiu na frente talvez de alguns jogos. O Vin Diesel subiu, ele é um cara muito famoso e tal, e falando sobre o jogo, já foi tipo, algo, um marketing bizarro para o jogo. O jogo ficou falado, a galera falou e muita gente tomou conhecimento desse jogo, tá? Ele não passou desapercebido assim, a galera sabia desse jogo. Mas então foi mostrado alguns trechos, alguns trechos do jogo, e só de olhar o jogo a gente já sabia, né, já tinha aquele sentimento que, é, esse jogo vai ser zoado, vai ser flopado, né, e ele estava parecendo um gráfico de PS2, estava feio, não estava muito atrativo, sabe, o jogo? Então, no fundo, não foi aquele jogo que a galera nem criou uma hype, nem nada, então, né, né, menos doloroso, mas de fato, foi aquela expectativa, o jogo fracassou, ele é ruim, saiu zoado e cheio de probleminhas. Isso já era algo que eu meio imaginava pelo fato dele ser um jogo-filme, sabe, aquele jogo que tem que sair na época que vai sair o filme para aproveitar a hype e vender, igual o ET, que foi um dos maiores flops da história, era isso daí, Crossroads. O fato é que o Velozes e Furiosos 9, que ia sair, foi adiado para o ano que vem, devido às consequências mundiais aí que estamos passando, porém, o jogo não adiou, os caras não decidiram adiar o jogo nem nada, o que é curioso, mas eu ainda chuto que os caras vão fazer outro jogo em cima desse, para lançar com o filme ano que vem, anotem aí, mas enfim, eles decidiram lançar o jogo mesmo assim, né, sem a hype do filme nem nada, e lançou, né, eu particularmente falei, tá, o jogo vai sair zoado, mas ele ainda talvez consiga se pagar, consiga um dinheirinho aí, porque, bom, Velozes e Furiosos é famoso, todo mundo conhece, eu acho que lá fora é mais famoso ainda que aqui, né, eu achei, eu achei, sinceramente, eu achei, mas nem assim a galera ali quis o jogo, o jogo não vendeu pelo nome, o que foi assombroso. Só para vocês terem uma noçãozinha aqui, o jogo ele lançou há pouco tempo, e ele teve o pico, geralmente quando lança o pico é maior, né, ele teve o pico de incríveis 21 pessoas online jogando. Um jogo que foi apresentado no The Game Awards, foi mostrado pelo Vin Diesel, todo mundo sabia que ele ia sair, ou todo mundo sabia desse jogo, e ele teve 21 pessoas jogando no máximo online. durante o dia aqui, 13 pessoas, e agora quando eu tirei a print, uma pessoa estava online jogando o jogo. Mano, isso é absurdo, cara, é um número muito baixo, mano, muito baixo. Nem jogo, às vezes, em indie, aquele indie tipo underground, muito underground, às vezes é maior que isso aqui, é melhor que isso aqui. Quer como uma comparação? Miracle, Miracle Sudoku, jogo de Sudoku, velho. 85 pessoas do pico máximo. Um jogo de Sudoku ganhou de um jogo com investimento milionário, como Crossroads. Olha, olha o nível, velho, olha o possível prejuízo que o jogo está dando para a empresa. Muita gente fala que ele teve um orçamento alto, e muita gente está falando que basicamente foi para pagar o Vin Diesel, e eu acho que foi isso. Enfim, o jogo já nasceu flopadaço, tá? E o porquê que o jogo é horrível, além de ser flopado, né? Porque o jogo, ele é simplesmente largado, ele foi feito, parece que, sei lá, velho, de qualquer jeito. Não sei, tipo, eu não sei se foi às pressas, porque o filme já não ia sair, então eu não sei se eles poderiam ter mais tempo se eles quisessem, ou se simplesmente eles foram na esperança realmente de fazer qualquer coisa, e lançar o jogo dessa forma, assim, porque talvez ia vender por causa do nome, sabe? E o jogo tem muitas poucas coisas que se salvam nele, cara, ó. É um jogo ruim graficamente. No PC, quem joga no PC, esse aqui, sofre se você não tem um controle, porque eles simplesmente pegaram os consoles e fizeram um port de qualquer jeito para o PC. Você não tem mapeamento de teclas, nem as teclas de apertar, por exemplo, o A. Eles não substituem pela tecla correspondente no teclado, para você ver o nível. Você não pode alterar as teclas se você quiser no teclado, porque às vezes não é muito bom. Eu joguei muito pouco no teclado, tá? Eu fui direto para o controle, porque é difícil, cara. Se você não tem controle, você sofre. E fora ainda, é a própria jogabilidade do jogo. O carro é zoado de controlar, parece que você está passeando num pátio de neve. O carro desliza por qualquer coisinha. Me senti no Mario Kart aqui. Os gráficos, né, são feios. Eu tive vários drops de FPS também. Sim, eu joguei. Eu passei pela tortura desse jogo. Teve drops de FPS meio bizonhos, tá? Você tem ali muitas coisas precárias. O jogo em si, ele é só um jogo de ir a ponto A a ponto B. E ele tem uma cidade toda, mas o caminho é sempre pré-determinado. Você parece que, olhando assim, ah, é um jogo talvez mundo aberto, você pode ir ali, andar, explorar, ter algumas coisas secundárias. Que nada, meu amigo. Você só vai fazer para onde o jogo te mandar. Só vai para onde ele te mandar. E as missões são entediantes. Você vai do ponto A a ponto B, aí tem corrida, aí alterna entre outras perseguições. Você tem que destruir carro, ou fugir da policiazinha ali. E ali entra a cutscene. Aí vai, repete o processo, anda até o ponto A a ponto B, taca a cutscene. E acabou. É essa a fórmula do jogo. Além de alguns personagens do elenco do filme mesmo, a gente é apresentado com alguns personagens novos, inclusive duas meninas, que elas são as personagens que você vai também jogar bastante. Você alterna entre personagens. E uma coisa que eu posso falar que o jogo é bom é na voz, assim, na atuação dos atores. Eles realmente achavam que o jogo talvez ia ser bom. Eles realmente atuaram para valer, como se estivessem no filme. Provavelmente eles receberam muito dinheiro para fazer isso, eu acho, porque não deve ter sobrado dinheiro. Mas sim, tipo, as vozes são boas. Você vê ali o que os personagens estão tentando atuar, né? Embora eles tenham meio estranho movimentando em alguns momentos. Mas isso daí é interessante, sabe? Em alguns momentos a história até é interessantinha, né? O iniciozinho ali, o conceito. Não é assim, oh meu Deus, 100% ruim. Mas o resto estraga, sabe? A outra coisa da jogabilidade que é um absurdo é a câmera, velho. O carro fica tão perto e você não pode mover a câmera para cima e para baixo. É aquela câmera que o jogo dá. O máximo que você consegue é olhar para o lado e aperta e ele já vira para o lado todo ou olhar de frente para trás. Você não consegue dar aquela inclinada na câmera que me dá uma agonia, mano. Você não consegue jogar mais ou menos com um carro um pouquinho mais longe. Eu gosto de jogar com um carro um pouquinho mais inclinado. e eu não consigo fazer isso no jogo. Então, a jogabilidade dele é horrorosa, velho. E, somando tudo isso, né? Ainda tem o precinho desse jogo que não está acessível para ninguém, né? É um jogo que está custando 60 dólares full price. Lá fora já estão reclamando desse preço que ele realmente é um jogo que não vale o preço e eu ainda vou explicar outro motivo que não vale o preço. E aqui está valendo singelo de 250 reais ou se você for um retardado e tiver o dinheiro disponível cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas, né, eu acho que ninguém vai fazer isso que é pagar a versão deluxe de 374 pila. É, eu acho que não é muito legal, não. Então, é um jogo com um preço altíssimo, um custo altíssimo e tem todos esses problemas que eu falei e ainda tem um outro probleminha. É o conteúdo dele. Ele é um jogo que praticamente não tem conteúdo. Ele dura entre 4 e 5 horas. É um jogo mega curto. É muito curto. Tudo bem que, eu não sei se eu posso considerar isso como um ponto positivo ou negativo porque o jogo é ruim. Se ele fosse maior, ele seria mais chato ainda. Mas, ao mesmo tempo, você pagou um preço de 250 reais e você vai jogar só 4 horas e meia. É, eu não sei o que pensar aqui, mas, de toda forma, é um jogo muito curto. Ele também tem online, só que se você for jogar isso aqui, se você for doido o suficiente, mesmo que você pegue numa promoção, talvez, online dele você não vai encontrar ninguém, talvez você nem consiga jogar. Por que que eu falei, né? Ele teve o pico de 13 pessoas online jogando. E dessas 13 pessoas, não quer dizer que está todo mundo jogando modo online. Eles podem estar jogando single player. Então, você provavelmente não vai encontrar pessoas para poder jogar online. É, meu amigo. Difícil. Você não vai conseguir, não. Então, é um jogo zoado. É um jogo que não vai se pagar, muito provavelmente. Eu não sei quanto foi o orçamento dele, mas eu acredito que para pagar os atores ali, deve ter sido uma graninha alta. E é um jogo que flopou, né? É talvez o maior flop desse ano. Talvez o pior jogo desse ano. A gente tem o reforjade ali. Mas o Warcraft, ele já meio que existiu. Então, eu acho que esse aqui é o jogo original, mas flop. Passem longe. Use seu dinheiro com outra coisa. Tem tanto jogo maravilhoso no mercado. Tem tanto jogo ali que você pode gastar mais do seu dinheirinho para você fazer coisas melhores, né? Por favor. É uma dica que eu te dou. Não faça isso, velho. Esse jogo realmente é horroroso. e merece ali a framboesa de ouro esse ano se a gente não tiver nenhuma outra surpresa, né? E até que esse ano ele está meio tranquilo para jogos ruins, né? Eu acho que ano passado foi pior. A gente teve mais impacto. Foi logo no início ali, um monte de impacto. Jogos zoados. E aqui não. Aqui, depois ali, agora no meio do ano que está aparecendo alguns jogos ruins. Mas é isso que eu queria falar. O jogo nasceu morto. Não tem online porque não tem ninguém para jogar. E 250 pau não vale por 4 horas e meia de um jogo zoado. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, muito obrigado. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis e fui!